Se a jornada é pesada, se há lutas e tores, se me sinto cansado, sem consolo e sem paz, mesmo assim dou louvores a Jesus com amor, tudo o que me apraz procurarei fazer com amor. Minha vida é Tua, Tua é meu Senhor, não me importa o perigo, pois sei que comigo Tu sempre estarás. Minha vida é Tua, sempre me susterás, tudo o que acontecer, em todo o meu ser, vem de Ti, Senhor. Os problemas difíceis, os dilemas também, se transformam em fáceis, se o levarmos a Deus. Já sabemos que além, onde Deus nos aguarda, com Jesus e os Seus, nós seremos uma linda morada. Minha vida é Tua, Tua é meu Senhor, não me importa o perigo, pois sei que comigo Tu sempre estarás. Minha vida é Tua, sempre me susterás, tudo o que acontecer, em todo o meu ser, vem de Ti, Senhor. Os problemas difíceis, os dilemas também, se transformam em fáceis, se os levarmos a Deus. Deus, já sabemos que além, onde Deus nos aguarda, com Jesus e os Seus, nós teremos uma linda morada. Minha vida é Tua, Tua é meu Senhor, não me importa o perigo, pois sei que comigo Tu sempre estarás. Minha vida é Tua, sempre me susterás, tudo o que acontecer, em todo o meu ser, vem de Ti, Senhor.